Pra quem não viu o vídeo que eu fiz a propagação da Zamioculca, da Mãe de Mil e da Peperômia Melancia, eu vou tentar deixar ele aí nos cards no final desse vídeo pra vocês verem. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês outras coisas. Olha, aqui ó, a Peperômia, tá? Pra quem não viu, não conhece, é essa planta aqui, belíssima, parece uma melancia. Aqui, olha, ainda sobrou uma folhinha aqui, que é da Zamioculca. Eu plantei uma única folhinha, ao contrário da Peperômia, que eu plantei três folhinhas. Aqui, ó, uma só, e ela deu três brotinhos aqui. Primeiro ela dá aquela batatinha, né, que reserva água. Ó, um brotinho já ficou pra trás lá, mas ele não morre não, gente. Olha, e o outro, olha, tá aqui grudadinho com a batatinha, com as raízes aqui. É só plantar em outro local, deixar em sombra, com bastante luminosidade e úmido, né, pra ela se propagar aí. E aqui, olha, vou mostrar uma dica nova aqui pra vocês, gente. Uma suculenta, que só precisa de uma folhinha dela pra fazer a propagação. Como vocês podem ver aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem de pertinho. Deixa eu mostrar aqui, olha. Uma única folhinha, terra adubada, umidade. Eu rego aqui uma, duas vezes por semana e é suficiente aí pra ela enraizar e brotar e rebrotar aí uma nova planta, gente. Super fácil de cultivar aí esse tipo. E tem diversos tipos de suculenta que também se propaga assim. E aqui, gente, olha, eu já fiz um vídeo mostrando passo a passo como é que faz, mas não tem segredo. Essa daqui é a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. E eu fiz a propagação com um pedacinho, você só precisa de um pedacinho da folha. E aí me perguntaram assim, ah, e se for a mini espada de São Jorge também dá certo? Super dá certo, gente. Essa daqui, por exemplo, olha, essa daqui não é a mini, mas essa daqui, olha, já é a mini amarela. Ela tá com folhagem verdinha assim, porque ela é novinha ainda, mas ela vai ficar amarela, como vocês podem ver aí, olha, o pedacinho dela é amarelo. Eu fiz três mudas só com uma folha dela aí, só isso que vocês precisam. Terra adubada, de vez em quando você faz uma rega aí pra manter úmida, no local sombreado, tá? E esperar, o que você mais vai precisar aí, na verdade, é paciência, porque a brotação é quase certa. Aliás, eu nunca tive nenhum problema, o único problema que eu tive é alguma que saiu da terra e acabou murchando. Mas as que ficam aí na terra, ela enraíza e dá brotos aí, ó, às vezes mais de um, como vocês podem ver. Essa daí é a espada de São Jorge mais comum aqui na minha região, ela é a grande. Mas até com a lança de São Jorge eu já fiz e a propagação dela é incrível, gente, maravilhosa. É uma planta extremamente ornamental, se você plantar ela direto no jardim, no chão, ela acaba virando uma colônia belíssima aí. E é uma planta, inclusive, que as pessoas usam ela misticamente aí pra afastar mal-olhado e tal. Enfim, ela é uma planta lindíssima, muito utilizada, inclusive, pelos paisagistas, porque é fácil de cultivar e muito bonita, super exótica. E a última planta que eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, é esse pezinho aqui, olha, que junto com ele aqui tem um coleus, que é o rendado, mas não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar o pezinho de pimenta, pimenta de cheiro que eu plantei sementinhas. Essas sementinhas, gente, era da própria pimenta que eu tirei, que tava na geladeira fazia bastante tempo e não tem problema ela ficar na geladeira. Mesmo assim, a semente dela germina e como vocês viram aí, olha, ela tá cheia de pimentinhas. Estava enorme esse pé, mas passou um gato ali e derrubou esse vaso e acabou quebrando um lado da planta aí. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E se você gostou, deixe seu gostei que ele é super importante e compartilhe esse vídeo pra mais gente saber dessas dicas. Tenho certeza que quem não conhece vai ficar super feliz em saber.